Por mais ao tempo, não é coisa de olhar Nada passa bem, olha tudo aí passa Ficou brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra apagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração Desejo pegando fogo Saber que é pra roda, tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ação fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo De uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma flecha, amor A hora que você chegar De uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma flecha, amor Na hora que você chegar